Existem pessoas que não se abatem por nada E quando eu digo nada é nada mesmo Até mesmo os mais terríveis obstáculos São encarados como novos e maravilhosos desafios A América está repleta de gente assim E hoje vamos conhecer o mais emocionante De todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa Eu estou falando, obviamente, dele Do jovem Joseph Klimber Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje do programa A vida é uma caixinha de surpresas Sou eu, I'm a Deus Bem, nossa história começa muito cedo Em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem Tinha apenas 17 anos de idade Era campeão mundial de luta livre Estava no auge de sua carreira e de sua forma física Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje Sou eu Porém a vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol Joseph Klimber estava de namoricos com sua pequena Mônica Pela qual ele era absolutamente apaixonado Vai danada Acontece que sua namorada havia feito mais de 300 filmes E recebido o prêmio Oscar pornô mundial Joseph Klimber não aguentou o tranco E foi acometido por uma terrível congestão Isso deixou o paralítico de todo lado esquerdo do corpo Qualquer um de nós ficaria chateado Qualquer um de nós ficaria abatido Mas este é Joseph Klimber Sou eu Que abandonou a carreira de lutador E arranjou emprego como telefonista Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios Ele só podia atender um telefone de cada vez Sem anotar os recados Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo Seus músculos de lutador Supletivo, supletivo E em pouco tempo ele inventou o multi-atendedor automático de telefones Um exemplo de perseverança Um exemplo de que não devemos existir tão fácil Mas a vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol Um terrível acidente aéreo Faz com que Joseph perca completamente a sua voz Juntamente com a voz Ele perde seu emprego como telefonista Qualquer um de nós ficaria chateado Abatido ou desmotivado Mas este é Joseph Klimber Joseph Klimber que passou a se comunicar Através de gestos feitos com sua mão direita E vejam Vejam o que é a perseverança Graças a seu ouvido apurado E a fantástica habilidade adquirida com sua mão direita Ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade Mas nem tudo são flores na vida de Joseph Desculpa Eu sei, foi uma falha de expressão Não, desculpa, não Volta, volta, volta Vamos terminar, por favor Eu quis dizer que a vida A vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore Quando uma bombinha de São João estoura ao seu lado Isso deixa completamente surdo Surdo Qualquer um de nós ficaria chateado Sem vontade de cantar uma bela canção Mas estamos falando de Joseph Klimber Joseph Klimber que nesse período da vida Resolveu abandonar a cidade É, foi embora Mudou-se para o campo Para ter contato com a natureza Respirar um pouco de ar puro Mas não ficou parado, não Lá numa velha fazenda Arranjou emprego como operador de uma máquina de moer cana Um exemplo de perseverança Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil Mas a vida A vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol O trabalho é de vento em popa Quando a máquina tritura o seu braço chinês Qualquer um de nós ficaria chateado Qualquer um de nós ficaria desmotivado Mas por Deus, esse é Joseph Klimber O maior exemplo vivo de perseverança Vem cá, vem cá Já visto sobre o planeta Terra Joseph Klimber voltou para a cidade Voltou para encarar todos os seus fantasmas E aí uma noite especial Fechado em seu apartamento Envolta em uma aura de magia E um estranho vento que soprava do Guarujá Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh E passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo América Ásia Europa Mas a vida A desupeza A vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh É Van Gogh A devoção de Deus Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh É Van Gogh Joseph Klimber acidentalmente incorpora o espírito de Angaro O terrível E numa renda luta mediúnica Sabe se lá Deus come Este homem amputa as próprias pernas Qualquer um de nós ficaria chateado Aborrecido Desmotivado Mas este é Joseph Klimber Joseph Klimber Que em pouco tempo se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios Selando milhões de cartas por dia Milhões de cartas por dia Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem Não devemos desistir nunca A vida é uma caixinha de surpresas E acreditem Numa bela manhã de sol Devido a uma onda de sorteios por correspondência Joseph Klimber trabalha alucinadamente E morde e engole a própria língua Sem emprego Sem dinheiro para pagar o aluguel Joseph Klimber só vê uma saída Não, não, não Joseph Klimber Não, 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 não Eu não ia fazer isso Não, relaxa, relaxa, relaxa A saída A saída é o contrário do que todos pensavam Seria vender as suas córneas para um banco de olhos Qualquer um de nós ficaria chateado Abatido, desmotivado Quem sabe até um pouco jururu Mas este é Joseph Klimber Este incrível ser humano que aqui está Hoje ganha vida como um feliz e bem sucedido Peso para papel Muito bom Companhia de comédia Os melhores do mundo Muito bem Foi muito bacana Obrigado